Simbora meu povo dançar com o Marcos Paz ao vivo Na Coisa Boa Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Fica junto comigo Essa moda é boa demais Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não! Marcos Pazá, ao vivo Tá bom demais! Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela No abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Ô, saudade dela! Quem tem coragem olha pra namorada e canta Tô com saudade da minha ex Ô, bom demais! Tchê! Marcos Pazza ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilhar o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim 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 Voarei no céu, como um beijador Escreverei no ar, prazes de amor Se o amor é tudo, somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo Tudo eu te dou Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Olha o bairro do Marcos Paz Assim bora Aqui tá bom demais A outra é Marcos Paz Fui no forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem com o velho Tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Ô, trio festança Aqui tem Fui no fogão, apago um sataná Que todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró no miudim E de repente se ouviu um cochichado No agarrado o velho dizia assim Puta querenta, tu tá gostanta Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Puta querenta, tu tá gostanta Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Também convém, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Eita! Alô, meu povo! Vamos dançar com o Marcos Pazá! Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar Vou rodar de bar em bar Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Nosso amor tá bagunçado Marcos Paz nos animais Abala O dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca O que novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinha E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental Postando foto nas suas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lança é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinha E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental Postando foto nas suas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lança é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos! Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Se eu tivesse um jardim Igual aquele que eu teria Eu teria linda flor, nunca viveu pra mim Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais Mas me consome Tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você O chaga é chagatê O chagatê O chagatê Transcrição e Legendas Pedro Negri